Hello everyone! Much less significa muito menos. Listen and repeat. Que mulher consideraria o encontro com ele? Muito menos um casamento. What woman would consider a date with him, much less a marriage? What woman would consider a date with him, much less a marriage? E assim parece que ele nunca vai sair da oitava série, muito menos chegar à faculdade. And so it appears that he's never going to get out of the eighth grade, much less ever make it to college. And so it appears that he's never going to get out of the eighth grade, much less ever make it to college. Tony mal consegue ferver um ovo, muito menos cozinhar. Tony can barely boil an egg, much less cook dinner. Tony can barely boil an egg, much less cook dinner. Eles estão sempre com falta de água para beber, muito menos para se banharem. They are always short of water to drink, much less to bathe in. They are always short of water to drink, much less to bathe in. Mas não devemos pensar em Chekhov como um esquerdista, muito menos um revolucionário. Ela nem vai falar com ele, muito menos trabalhar com ele. Nós não temos dinheiro suficiente para o carro novo, muito menos para um SUV de luxo. We don't have enough money for a new car, much less a luxury SUV. We don't have enough money for a new car, much less a luxury SUV. Ele mal olhou para mim, muito menos sorriu. Faça agora uma frase com much less nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube. E procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês, por Skype ou WhatsApp. Individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! O Seu Inglês no Instagram, no Facebook, 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 no Facebook